No relatório do Estado da Economia, o Banco de Cabo Verde constatou que o contexto externo da economia no país foi menos favorável no ano passado, tendo sido marcado pelo abrandamento da atividade econômica mundial e dos principais parceiros econômicos. O Produto Interno Bruto Nacional em volume registrou um crescimento em 2023 de 5,1%, mais concentrâneo com o potencial de crescimento, frisou o BCV. Em maio, o primeiro-ministro cabo-verdeano, Ulisses Correia e Silva, disse que o governo quer aumentar o potencial de crescimento econômico do país para além dos atuais 5%. Depois da forte contração econômica de 20,8% em 2020, devido à crise provocada pela pandemia da Covid-19, o país cresceu 7% em 2021 e 17,4% em 2022, de acordo com os dados de os dados do Banco Central. Para este ano, o BCV prevê um crescimento da economia do arquipélago de 5%, enquanto o governo prevê que seja de 4,7%, mesmo valor projetado pelo Fundo Monetário Internacional.